Música O SESG Centro de Ensino Superior de São Gotardo iniciou neste semestre as aulas da primeira turma de agronomia. As aulas começaram no dia 7 de agosto, mas a aula inaugural foi realizada na última quarta-feira. A turma conta com cerca de 60 alunos. O curso tem duração de 5 anos e é realizado no período noturno. São 10 períodos, a matriz curricular é muito bem elaborada e o principal voltada para o desenvolvimento do Cerrado, as matérias relacionadas a esse agronegócio mais tecnológico que São Gotardo tanto necessita, que a região tanto necessita. Então tem essas disciplinas voltadas para esse campo, que está com uma lacuna ainda, porque as faculdades ainda formam agrônomos pensando no nível Brasil, que é um pouco mais atrasado. Nós fizemos uma matriz curricular, lógico, respeitando tudo que é necessário ao curso de agronomia, mas também voltando os olhos para essa questão dessa agricultura tecnológica, essa agricultura avançada que se tem aqui na região. A nossa fazenda escola é diferenciada de outras faculdades. Por quê? Nós fizemos convênios, formamos convênios com algumas empresas, dentre elas que já estão formalizadas a própria cooperativa Copadap, o grupo Sequita, o Leópolis e também o grupo TSUG. Lá os alunos vão poder ter vivência da realidade da nossa região e muito do que já deu certo. Então, o pessoal vai ter contato diretamente com essas próprias empresas que já têm estruturas físicas, têm maquinário, eles são excelências em produção de hortaliças, no caso do grupo TSUG também, de frutas, abacate, café, lixia. Ao avançar do curso, nós teremos muitas aulas práticas, principalmente de solos, cultivos de várias culturas aqui do Cerrado. Nós temos, só de culturas do Cerrado, nós temos quatro ou cinco disciplinas. Então, os alunos terão contato direto e as aulas práticas serão todas no sábado. O curso de agronomia vem nesse sentido também, de qualificar pessoas para que possam exercer seu papel nessa sociedade nossa, que é extremamente, quase eminentemente, agrícola. A aula inaugural contou com a participação de alguns nomes importantes do agronegócio local. Uma oportunidade de dividir experiências de quem está começando com quem tem uma longa história no agronegócio da região. É muito feliz também por essa oportunidade, porque a gente almeja tanto que essa região possa contribuir, né, com os ensinamentos e a gente também já está há muitos anos aqui. Nosso negócio foi criado, realmente tomou forma aqui, nessa região do Alto Paranaíba. Por isso mesmo, a gente fica muito feliz de estar junto a essa entidade, que vai fazer com que essa região possa estar prosperando cada vez mais. Sim, eu acho que todo o curso que traz essa parte técnica, né, é bastante bem-vindo e bastante, assim, um ganho muito grande para a própria região. Principalmente como, como é que fala assim, o pessoal já realmente forma numa região já apta para a agricultura mesmo, né, principalmente no caso do curso de agronomia, né. A região hoje, não só a parte oleicultura, como fruticultura, também está sendo bastante intenso a implantação de novos projetos na área de pecuária e de leite. E isso, o curso de agronomia vem, realmente, de encontro com as necessidades da região. Porque hoje não existe uma produção de leite sem uma boa alimentação, né, e o curso de agronomia vai fazer com que, realmente, os produtores possam ter mais assessoria na área de produção. A produção de forrageiro, milho de silagem, outros forrageiros, vai ser importante para viabilizar o projeto do leiteiro. O curso de agronomia em São Gotardo reforça ainda mais o potencial inovador da região na área da produção agrícola. Eu acho que grande parte, né, da evolução que a gente teve na região foi em função do pioneirismo dos produtores, né, sempre buscando novas tecnologias, né, sempre inovando. E eu acredito que, com o curso de agronomia, com os estudantes, eles vão ter essa condição de poder contribuir com essa inovação, com essa tecnologia, né, para enaltecer cada vez mais a nossa região. Para os alunos, a abertura do curso em São Gotardo também trouxe ganhos para quem quer se capacitar. Facilitou muito, 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 muito. Porque a cidade mais próxima que tem, há mais de 100 quilômetros, né, em particular. Então, fica muito difícil para a gente trabalhar de dia e estudar de noite, ter que viajar, ter que voltar de viagem, né, sem dizer o perigo que é o trânsito, né. Então, para a gente que é de São Gotardo, facilitou muito. Obrigado. 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 Obrigado.